Música Fala galera, bem vindos ao Angra Sass Gaming, eu sou o Sasquatch Vamos continuar aqui, na última parte eu venci esse samurai nu, sinistramente forte Peguei um, ô caralho, sai daqui Nesse jogo aqui você não pode respirar, cara Bem Eu cheguei a ir lá em cima, mas... Mas o que? Mas não... Deixei de entrar numa portinha lá, então vou entrar agora Será que estava uma cana afirmação, a meia vaciar aqui para o samurai? Ah, puta merda Porra, tinha uma cana Nossa senhora, tinha que ter muito tempo Agora eu saí do outro Porra, não consegui o outro É isso mesmo Bem Deixa eu entrar nessa bagaça aqui agora Ué, não era aqui a porta? Ok, já temos itens ali Vamos lá do outro lado Caralho, estou ficando meio ruim Caralho, estou ficando meio ruim Não vou te entregar nada não garoto Caralho, que susto, achei que era alguém ali Que haja pura sorte, portanto tente algo Que haja pura sorte, portanto tente algo Não vou colocar nada não Parei de ilusora em frente Tch Vermelha Bem Correntinha para trás, não é Mimic Anel da serpente prateado Já vou equipar em um momento Níveis derrotados deixam mais almas Ok, agora tem um lugar que eu saí aqui Sai caindo, não, vamos sair pra lá É aqui onde eu vim mesmo Bem, ok Ah, pera aí Cara, se eu morro aqui ia ser muito escrutíssimo Bem, quem que reforça o meu frasco de Estus é o André Eu quero me reforçar para as vidas Hum, garoto bom É Uma coisa que eu quero fazer também é comprar uma faca que eu não comprei com essa mão Ah, eu tenho um lugar que eu vou fazer Ah, o que é o André? Ah, isso aqui também, tu tem já Não, isso aqui é muito importante Ok, isso aqui também é importante mas não vamos Eu quero uma faca Beio a faca pelo meu Deus, por aí Não, eu acho que eu vou fazer Ah, não, eu acho que eu vou fazer Um lugar de mais Um lugar de mais Oh bosta, defende pra cima Eu acho que eu consigo dar um backstab e um gig com esse botão ou acho que não? Vem, vamos aqui! Ah, não tem magia! Não, não precisa de uma palestra aqui Não, não precisa de uma palestra aqui Não, não precisa de uma palestra aqui Não precisa de uma palestra aqui Não precisa de uma palestra aqui Se eu sentar, eu vou encarar coisa aqui Não precisa de uma palestra aqui Ah, não me diga o que é Hum, não tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não consigo Eu não consigo Essa faca não vai me ajudar em nada agora Vamos lá Transportar Cimetério das cinzas Só tem que vir para cá Estandarte pequeno de uma Ok Onde estou? Parece um Lord Vessel E uma espada de acender fogueiras Nada no meu lugar Vamos lá Ok, vamos lá Rale Perante o mural de Wofford Avisando a toda vizinhança que eu estou aqui Bem, não há nada mais a fazer se eu descer aqui Aqui também Não metei nada aqui Opa, uma fogueira Não sei o que eu sentei, mas tudo bem Mais objetos para se quebrar Nada aqui atrás Tem uma descida por ali Uma descida por aqui É Aqui está parecendo um negócio mais nervoso Ou Quer dizer Aqui tem um dragão Definitivamente ele aqui é depois Um desgraçado Tem um desgraçado ali em cima O que ele vai comendo? Ah, seu trouxa Caralho, precisei bater pra cacete para ele morrer Caralho Caralho, meu cachorro nervoso 2 Também затем julgou 3 Onde que? Ah, você ta de sacanagem, você vai querer surpreender um ladrão, meu filho Minha palm dropada, não Ta vindo um malandrinho ali também Puta que parada, desceu aqui No popô É assim que eu ajo, na violência Deixa o corso por todos os lados Vou ver se esse aqui vai me curar bem O que? Vou até me curar de novo Vou até desequipar esse negócio Ou então pera ai Preciso ter pelo menos 10 de fé Eita que parada Vou ter que colocar fé no meu personagem Se não dá pra ficar não Ixi, já apaguei a vela Caraca, esses barulhos malditos Ah, tem gente aqui Opa Tá Ui, surgiu um jambi do nada Preciso de um jambi tava aqui Preciso de um jambi tava imusivo aqui Ta Pera ai, tem uma descida aqui pra ver Essa descida aqui me leva pra um lugar muito grande Essa descida aqui me leva pra um lugar muito grande Talvez sim Talvez sim Talvez não Olha o cara nervoso Maldito vazio Maldito vazio Maldito vazio Maldito Como você morreu? Simples Estão botando esse cara aqui Não abro esse lápis Bem Então obrigatoriamente vou ter que subir aquele lugar Só mais uma corinha Corinha O que nós temos aqui Filho da puta Filho da puta Oca Oca Ele já mostra um monte de carinha pra mim Caralho, que medo Não é? Oca 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 Caralho, vou ter que enfrentar esse cara muito né Respira fundo e vai Porra, eu acho que não dá não Porra, eu não sei usar esse arco nunca Agora eu to na merda Caralho Porra, se eu tivesse mais dois esses ali eu matava esse cara, esse garçalho Porra, eu tenho que aprender a usar o arco, pera aí Coloco Armo E atiro, beleza Ou esse aqui Esse aqui é para colocar de imunição, tá Vai que sangue, como é que eu to com noventa e nove flecha Não tinha gasto esses porra Tá Ok Tiro Armo Um bar Vamos lá Vai por aqui Não, vai por aqui não Desgraçado O meu Portono vai estar aqui Aquele monte de cachorro agora não tinha nada a ver com a situação ali cara não estou com paciência não, você vai tomar logo um parry você também, opa agora que eu vi que estou sem life vai dar para resgatar tanto assim não puta minha que bicho o que é esse desgraçado? o que é esse desgraçado? seu filho da puta o que é esse desgraçado? vai ficar isso ou trouxa? não a ultima porrada tem que ser na honra depois que eu já fui um viadinho a luta inteira fui brincar nisso que deu não estava vem cá agora é assim chegou tomou se me dando piedade vai vir um cachorro e o cara ao mesmo tempo vou até aprender a usar essas duas coisas ao mesmo tempo não 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 e eu sei que você tá por aí É você né seu trouxa Vem cá Foja não seu filho da puta Agora só restou os bonzinhos Ah quer saber Eu sei que vocês vão me trair daqui a pouco seus filhos da puta E depois desse holocausto Vou ficando por aqui Falou